Vamos ao recado telespectador Marcos RLV Boa tarde Nicometes, tudo bem? Hoje quero agradecer a Deus, o autor da nossa fé ao qual está me concedendo mais um ano de casada ao lado da minha linda e digníssima esposa Fabiana dois anos de amor, cumplicidade e amizade obrigado meu amor por me fazer este homem feliz que sou que hoje sou, estar ao teu lado todos os dias é uma dádiva de Deus pra mim te amo minha... que? mimica, ele falou Nico, seu programa é mais que cem, o que? mil, mil, cem bilhões sou fã de todos vocês do repórter até o cameraman Deus abençoe todos vocês, obrigado é o Marcos, o Marcos falando que homem, hein? viu Bebiano? que homem Bebiano? você fez uma declaração dessa no aniversário da Jéssica, Bebiano? ó, se não te... já fez? aqui no telão do BG? se não tiver uma declaração dessa pra mim nem vem falar feliz aniversário ama de verdade quando vai aqui é porque ama de verdade, não é? já mandou o País pra alguém? não, é solteiro ó, se não tiver declaração pra mim desse jeito que negócio de aniversário não precisa nem mandar não precisa nem mandar você? é isso aí, mano tem que ser cheião daquele jeito lá, ó é que homem que homem, gente Marcos a Fabiana deve estar lá assim não tá aguentando, né? é agora, depois você falou isso tudo aqui, Marcos é preparar o jantar também é gastar uns 300 conto essa mensagem que é compatível com 300 e 500 conto negócio de só mandar mensagem aqui não tem que ir dar um reforço ali à noite aí próxima opa não é opa, não é olá tá acabando já o BG, né? nossa, seu Deus tá acabando opa, pô, olá olá, Nico tudo bem? tô joia eu tava joia sou a Júnior de Patiga moro no Guai Canaã queria pedir pra você mandar um feliz aniversário pra minha cunhada Elaine a Elaine aí, ó hoje é aniversário dela obrigado por nos proporcionar mais um dia abençoado com o Balan Geral você, seu nota é a Júnior viva as cunhadas, né Júnior? um beijo pra ela pra Elaine boa tarde, Nico estou sempre ligado no Balan Geral na hora do almoço sou da cidade de Alpercata, Minas Gerais viva Alpercata alô, Maurinho alô, Gu é ontem eu estive com eles lá ó, rapaz esqueci o nome da cunhada dele boa tarde, Nico estamos ligados aqui no bairro Santa Rita em Governador Valadares Geraldo Teixeira aí, ó olha esse tanto do Geraldo toda premiada e nós lá manda essa foto pra mim aí, Valber valeu, Heraldo viva o Santa Rita